Minha galera, um grande abraço, estamos de volta com mais um conteúdo no canal Nécio Costa Narrador. Vamos destacar preparativos finais do Sampaio Corrêa para encarar o Havaí. Entrevista com Maurício, com o artilheiro Ciel, com o técnico João Brigatti. Aqui no canal Nécio Costa Narrador que está só começando. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, as nossas lives. Você não pode perder, por enquanto sou aberta para quem está inscrito no YouTube. Portanto, faça logo a sua inscrição para acompanhar as nossas lives aqui no canal Nécio Costa Narrador. Sampaio Corrêa se prepara para o confronto diante do Havaí, confronto final. Por incrível que possa parecer, torcida, é o compromisso dos mais importantes. O jogo do CRB, o jogo do CSA e Sampaio Corrêa e Havaí são os jogos mais importantes da última rodada da Série B. O Havaí precisando da vitória, o Sampaio Corrêa mostrando que tem a sua honestidade, o amor à camisa, o respeito, os seus jogadores para com os seus torcedores. Então vai buscar um resultado positivo. O Sampaio treinou durante toda a semana, imbuído de um propósito fazer o melhor nessa última rodada, nesse último jogo do Campeonato Brasileiro, já que o intuito de subir, de ter o acesso, não aconteceu. Mas o time todo vem aí com a força, com a disposição de fechar o Campeonato Brasileiro com a capacidade de encontrar mais uma vez a vitória na competição. Então vamos acompanhar o time do Sampaio Corrêa, os preparativos foram bons durante a semana. A gente percebeu, a Cássia pode até colocar e ilustrar as imagens aí do treinamento do Sampaio Corrêa. A gente percebeu a alegria dos jogadores, a tranquilidade, a disposição de tentar acertar, fazer o melhor. Então o ambiente era esse no Sampaio Corrêa. Com essas imagens que você acompanha do treinamento do time tricolor, esperamos que venha fazer um grande jogo diante do Havaí capaz de que o torcedor do Sampaio Corrêa possa acreditar que uma temporada de 2022 seja ela muito boa para o time do Sampaio Corrêa, porque de uma coisa eu posso ter certeza, o Sampaio não vai desfazer do time. O Sampaio vai manter um time base, já conversando com o seu técnico para essa temporada. E isso é positivo, porque você vai ter campeonato maranhense que vale muito, você vai ter Copa do Nordeste logo no início da temporada, começando no mês de janeiro. Então você tem que ter um time forte para início de temporada. Nos treinamentos realizados, o Maurício, que entrou muito bem no Sampaio Corrêa, quando foi solicitado o maranhense de Araioges, marcou gol, cobrou falta, se apresentou, apoiou, marcou, cruzou. Muito bom jogador, uma grande descoberta do Sampaio Corrêa. Maurício, confiante nessa última rodada, Maurício, fala para nós aqui no canal Lércio Costa, narrador. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas nós estamos muito preparados. O Sampaio, quando entra em campo, é para conquistar os três pontos, sair com a vitória. E esse é o nosso objetivo, nosso grupo está muito motivado. É um jogo onde terá uma visibilidade muito boa para a imagem de todos os atletas que aqui estão. E se tratando de uma grande equipe como o Sampaio, eu acho que o nosso dever é ir lá, com o objetivo de conquistar os três pontos. E termina essa Série B com uma boa impressão e, quem sabe, dar muito mais alegria para a nossa torcida. O jogador Ciel está com oito gols, precisa melhorar a sua marca e, quem sabe, não vai ser agora. Ciel também fala desse compromisso diante do Havaí na ressacada, um jogo muito difícil. E aí, Ciel, manda seu recado. Primeiramente, boa tarde, pra você ver isso aqui falando com vocês. A expectativa é boa, né? A expectativa, como começou, a gente sempre deu o nosso melhor, para nós conseguirmos o nosso objetivo, que é essa vitória. É um jogo muito importante para outras equipes, mas para a gente é importante porque a gente tem que honrar o nosso nome e honrar o manto que a gente veste, que é da Bolívia, o querido, o Sampaio Correio. E a gente vai dar o nosso melhor, como sempre a gente deu. Como você falou, muitas pessoas vão estar olhando esse jogo, por causa dos ex-dutados e outro que vai ajudar outra equipe, aí que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas a gente vai dar o nosso melhor para terminar com dignidade, com honra, com cabeça erguida e a gente vai dar o nosso melhor para o Havaí, para conseguir o nosso objetivo e terminar com o chave de ouro, com a vitória. Mas que seja a vontade do Senhor Jesus Cristo, que Deus está conosco e Deus vai honrar sempre. O técnico João Brigatti deve ficar no Sampaio Correio para a temporada. Ele que chegou recentemente no time tricolor e foi o treinador do acesso do Sampaio, vice-campeão brasileiro da Série C, e está no comando do Sampaio Correio neste fim de temporada. Não acertou ainda a sua permanência. Como eu falei no programa de ontem, nós vamos esperar até a segunda-feira, quando o Sampaio começa a conversar com jogadores, com técnico, já para projetar essa temporada de 2022. E tem que ser uma temporada projetada logo, porque o Sampaio já tem compromisso no Campeonato Maranhense no mês de janeiro, a Copa do Nordeste também começa no mês de janeiro, o Sampaio tem Copa do Brasil, o Sampaio tem um calendário completo nessa temporada. E você tem que ir para galgar um espaço melhor e não ficar na primeira fase da Copa do Brasil, como o Sampaio Correio tem ficado nos últimos anos, você tem que ir fazendo um time forte e principalmente um time base. E o técnico João Brigatti fala para nós agora do seu elenco deste fim de temporada, do jogo diante do Havaí, como o Sampaio Correio vai ter força máxima para esse confronto, segundo o Brigatti. Fala também da sua permanência ou não no time do Sampaio Correio e da estrutura física hoje lá do Parque José Carlos Baceira em relação às outras equipes do futebol nacional. Diga, meu querido, João Brigatti. É um jogo que teoricamente para o Sampaio não valeria nada, mas pegou uma proporção muito grande em relação a outras equipes que dependem desse resultado. Então é uma responsabilidade muito grande. A gente vai com força máxima em respeito à nossa torcida e respeito ao Campeonato Brasileiro, para que a gente possa enfrentar uma equipe do Havaí muito bem qualificada dentro do campeonato, que só depende de suas forças para poder ascender a Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma partida muito importante, que a gente vai com o melhor que a gente tem e que a gente entende, né, que possa colocar em campo para a gente poder fazer uma bela partida lá e conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. É, não existe, não existe essa situação de facilitar. Mesmo que a gente não tenha objetivo em relação ao campeonato, já que nós conseguimos de momento, que é a permanência no Campeonato Brasileiro da Série B, mas tem objetivo nosso, que é a nossa visibilidade, o nosso profissionalismo e que a gente está envergando uma camisa de respeito. Honrar a camisa. Honrar a camisa, exatamente. Então, é isso que a gente vai em busca. Você pode ter certeza que o Sampaio fará uma grande partida frente ao Bahia. Na verdade, acho que a equipe toda, o elenco todo, saiu valorizado. Tem muitos clubes procurando atletas nossos, mas o presidente entendeu que a gente precisa começar o ano de 2022 com uma equipe forte, principalmente que os campeonatos que a gente tem pela frente, Campeonato Regional, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, requerem uma equipe forte. Ele tem feito todo o esforço possível para poder manter, principalmente, uma espinha dorsal da equipe e a gente fica muito feliz. E não é diferente. Eu também tenho proposta de outras equipes, mas o meu coração, você pode ter certeza, que está aqui no Sampaio. Então, a gente tem que estar feliz no lugar que trabalha. Já tive uma primeira conversa com o presidente Sérgio Frota e vamos lá. Tenho certeza que, após esse jogo do Havaí, a gente senta para conversar e a gente pode permanecer aqui para 2022. É o que eu digo para os meus atletas, você tem que ir ou permanecer sempre feliz. No lugar que você estiver, você tem que estar feliz. Eu estou muito feliz aqui. Então, eu acredito que a gente vai sentar com o Sérgio. Nunca tivemos problema em relação, principalmente, a relação a dinheiro. Pelo prazer de trabalhar e pelo prazer de você estar no local. E eu me sinto muito bem aqui no Sampaio. O futebol brasileiro? O Sérgio Frota entendeu muito bem isso. Ele está, a cada ano, melhorando a sua estrutura. O Sampaio, hoje, conta com dois campos para treinamentos. A gente precisa melhorar um pouco a estrutura física, principalmente da concentração. Mas isso, eu acredito que, aos poucos, vai melhorando, porque tem um custo muito alto também. Mas o mais importante é que você, para que você passe para a nossa torcida uma tranquilidade, uma segurança, é você ter uma equipe competitiva. Então, ele não mede esforço para ir buscar atletas de nível. E é o que a gente tem falado para ele. A gente tem passado alguns nomes. E vamos ver que a gente consegue, já no início de ano, ter uma equipe muito competitiva. É isso. Vamos esperar, então, o Sampaio Correio Alvaí. Vai ser uma rodada espetacular. Eu estarei transmitindo esse jogo lá na Rádio Mirante. Você vai acompanhar conosco, através do canal Nécio Costa, narrador, aqui na live, que nós estaremos apresentando no domingo para você. Então, vai ser demais. Inscreva-se no nosso canal, para você assistir toda a movimentação do nosso estúdio, os nossos repórteres, comentarista, narrador, lógico, o Laércio Costa, e o nosso plantão esportivo, o teste do ministro, uma equipe completa para você. Nós vamos apresentar, se Deus quiser, o melhor, com uma grande vitória do Sampaio Correia, para fechar com chave de ouro, a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, galera, um grande abraço a todos, tenham uma ótima quinta-feira, estaremos de volta amanhã com mais um conteúdo exclusivo para você aqui no canal Nécio Costa, narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe muitos likes, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos e até a próxima! e até a próxima!